Sampaio, sede semana da Raposa. Os treinos estão sendo realizados no estádio Castelão. O adversário tricolor só voltou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira. Empate na abertura da oitava rodada mantém a Raposa na liderança da Série B. Sampaio Corrêa tira foto oficial da conquista do estadual 2022. E Cruzeiro anuncia também a primeira parcial de venda de ingressos no Mineirão. Olá, minha galera. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Naécio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. A senhora te ligue para você ser comunicado das nossas transmissões, as nossas notificações. E deixe os seus comentários aqui embaixo, que são importantes para o nosso canal. O seu joinha também, seu like é maravilhoso para nós, tá bom, minha galera? Nós continuamos fazendo muitas lives durante toda a semana. Hoje tem, de novo. Ontem tivemos o jogo da Série B, a abertura da oitava rodada. E o Esporte Recife só empatou com o Novo Horizonte. O jogo foi lá em Novo Horizonte. 0x0 foi para cá. Jogo que manteve a Raposa na liderança da Série B. E o Esporte permaneceu onde estava, na segunda colocação. O time do Esporte Clube do Recife. Mais um jogo que será realizado nesta quarta-feira, 21h30min. Que é o jogo do CRB diante do Londrina. Aí amanhã teremos quatro jogos, nesta quinta-feira, pela Série B do Brasileirão 2022. O Sampaio Correia continua a sua rotina de treinamentos desde a segunda-feira. Segunda-feira um treinamento muito leve. Essa-feira já treinou no Estádio Castelão. E nesta quarta-feira também o time Tricolor voltou a treinar lá no nosso principal palco, no Outeiro da Cruz. Por que o Sampaio está treinando, aí o torcedor se pergunta, lá no Estádio Castelão? Exatamente porque o Castelão tinha as dimensões do Estádio Mineirão. Claro que no gramado de jogo tem aquelas dimensões 168x105 e tal. Tudo isso aí está sendo mantido. Mas a atmosfera era diferente. Você olha para o Castelão, você olha para o Mineirão, você vê a casa grande. Então isso é muito bom. E até para o Sampaio Correia treinar muito mais, ganhar muito mais cancha dentro do estádio, saber o que funciona e como funciona cada palmo de terreno ali. É importante para o jogador. O certo é que o Sampaio Correia, realizando seus treinamentos lá no Estádio Castelão. O que fazer para esse jogo diante do Cruzeiro? Aí é aquela determinação total. Não tem bola perdida, muita aplicação. O Cruzeiro é o bicho papão. Hoje é o líder do campeonato, mas nada que assuste. Por que assustar? Todos os jogos são difíceis. Os resultados do Cruzeiro têm sido de 1x0. 1x0 aqui, 1x0 ali. E de 1x0 e 1x0 chegou a liderança da competição. Com essa margem boa de pontos que o Cruzeiro tem hoje, a Raposa tem 16 pontos em 7 jogos realizados. Mas em número de gols marcados, não está não melhor do que o Sampaio Correia. Porque o Cruzeiro até aqui marcou apenas 7 gols e tomou 3 gols. Tem um saldo positivo de 4 gols. Esse é o saldo do Cruzeiro. E o aproveitamento do time também está bom na competição. Mas em termos de marcar ataque eficiente, o Sampaio também tem 7 gols na competição. O Sampaio já marcou 7 gols. Então, se o Sampaio marcou 7 e o Cruzeiro marcou 7, eles também têm que se preocupar com o Sampaio Correia. Mas a gente nota que a euforia dos cruzeirenses é muito grande. O Cruzeiro anunciou a primeira parcial de vendas nesta quarta-feira de pouco mais de 40 mil ingressos. E a tendência é que todos os ingressos sejam vendidos e que tenhamos um público de 60 mil torcedores de aquilo com o que já foi anunciado e que nós, inclusive, demos ampla divulgação do conteúdo de ontem. E você acompanhou aqui no canal, lá em Suposta Narrador. Então, o Sampaio Correia trabalhando, fazendo seus treinamentos. Isso é importante no Estádio Castelão. Então, creio que o time não será mexido em relação àquele que venceu do Vila Nova por 2x0. Por que que não será mexido? A não ser que tenha um problema médico, a não ser que seja por problema de suspensão. Suspensão, acho que não. Está todo mundo tranquilo, sem estar suspenso, sem ter levado o terceiro cartão amarelo, sem ter sido expulso do jogo. Então, vai todo mundo aí para esse confronto diante do Cruzeiro. A Raposa vive um bom momento, vai ter uma atmosfera diferente, que é o seu torcedor. Casachê, mas o Sampaio já jogou com o Casachê. O Sampaio conhece o Metier. O Sampaio sabe o caminho de como é bom. E muitos jogadores desses sabem, já viveram muito isso. Como é viver e jogar para uma plateia, para um público maravilhoso. Então, é isso que o Sampaio Correia vai fazer. É jogar e não se endividar com os 60 mil que vai ver lá no Estádio Mineirão. Deixa a euforia por conta do Cruzeiro. Deixa eles acharem que o Sampaio Correia é menos qualificado. Que o Sampaio Correia é um time ruim. Como eles mesmos estão dizendo. O Sampaio Correia não é um time bom. Então, se o Sampaio Correia não é um time bom, vamos deixar toda a responsabilidade para quem é o favorito. Quem é o favorito é exatamente o Cruzeiro. Não é isso, Eloy? Eloy está com a gente aqui no canal, Laysio Costa, narrador. É um jogo muito difícil, fora de casa. A equipe do Cruzeiro vem de jogos de vitórias. Mas a gente também vem de uma vitória muito importante em casa. Onde conseguimos estabelecer a nossa confiança novamente. Como eu falei, o jogo é extremamente difícil. Mas a gente tem condição de fazer uma grande partida lá. Como tratar o favoritismo do Cruzeiro? Eles são favoritos, não resta dúvida. Mas como é que vocês tratam isso, Eloy? É natural, né? Nós sabemos que a equipe do Cruzeiro é um gigante do nosso futebol. Mas quando entra dentro das quatro linhas, ali é 11 contra 11. Nosso time tem qualidade também. E o Cruzeiro tem que se preocupar. Mas vamos trabalhar. Temos que ter um nível de concentração muito alto para que a gente consiga fazer uma boa partida. Você sabe que o Sampaio nunca perdeu lá, né? Em Minas Gerais. Nunca. Esperamos manter essa escrita importante. Depois de uma vitória em casa, ir fora e fazer uma grande partida também. E isso eu tenho certeza que resgata cada vez mais a paixão do nosso torcedor. E é isso. Deixar o favoritismo aí para o time do Cruzeiro, que é comandado pelo Pesolano, o treinador que o Ronaldo confia bastante. E vamos então para o jogo encarar esse grande aniversário. Não resta nenhuma dúvida que é um aniversário que tem maior investimento. Tem uma folha aí de 3 milhões. O Sampaio tem o quê? Pouco mais de 600 mil, 700 mil reais a folha do Sampaio Correia. Agora, a história é e conta o seguinte. O mandante nunca venceu o jogo. Nesses confrontos, são sete ao longo da história do Sampaio Correia. Quando o Sampaio mandou o jogo aqui, o Cruzeiro ganhou. Quando o Cruzeiro mandou o jogo lá, o Sampaio ganhou ou empatou. Da mesma forma aconteceu, são sete confrontos ao longo da história entre cruzeirenses e tricolores. Então, vamos para esse jogo, vamos para esse confronto. Sampaio Correia Futebol Clube é o time que o torcedor quer ter na ponta da língua. Não aquele time que toda hora você mexe. Acho que com a semana que o Condé teve para trabalhar e aquilo que o Sampaio Correia apresentou, com o Pimentinha acabando com o jogo. Com o Nilson Júnior fazendo uma grande exibição. Já era uma dupla que se entendia desde o ano passado, você se lembra? Quando essa dupla jogou ali e que o Godói marcou o gol contra o Vasco da Gama aqui no Estádio Castelão, com um grande triunfo. Então, essa dupla se entende. Uma pena que o Godói ficou muito tempo no Departamento Médico, mas já retornou. E o Sampaio também tem banco, o Sampaio tem Joessa, tem Pedro Carreireta e tem o Otávio. Então, o Sampaio tem outros bons jogadores lá no banco de reservas, tem o Gabriel. Então, o Sampaio hoje o Condé pode olhar e ver. Pô, eu posso mexer aqui, vou ter a tranquilidade para mexer no time. E mexer no Sampaio Correia. E vamos esperar Sampaio Correia e Cruzeiro realizando aí um grande espetáculo. Agora, se fala muito em relação ao público aqui em São Luís do Maranhão. O público aqui em São Luís do Maranhão, do Sampaio Correia, o Sampaio jogou três vezes aqui. O Sampaio Correia jogou diante do Operário, Tom Bense, empatou e ganhou também os dois compromissos, que foi diante do Brusque e Vila Nova. Então, o Sampaio Correia já jogou quatro vezes aqui. Jogou três vezes fora, perdeu o compromisso fora, foi para o Esporte, para o Bahia e para o CRB, o último jogo que o Sampaio Correia perdeu fora, e agora vai enfrentar o Cruzeiro. E eles também estão achando que o mandante vai ganhar, que o Sampaio Correia não conquistou nenhum ponto fora de casa e que vai ser uma presença muito fácil para o Cruzeiro aí nesse compromisso do próximo domingo. O Sampaio vai ter um problema gravíssimo, o frio, o frio, a noite está fazendo quatro graus, durante o dia está chegando a dez graus, hoje fez treze graus, mas o Sampaio joga onze horas da manhã, não é a noite, portanto vai ter uma temperatura, mais ou menos girando aí em torno de dez, treze graus. Nessa época está muito frio no sul, sudeste, centro-oeste do país, tudo ali está muito frio. Então é o Sampaio Correia já saber que vai encontrar. O Sampaio faz os seus treinamentos até a próxima sexta-feira, sexta-feira já viaja com o destino a Belo Horizonte, onde lá vai ainda realizar mais um treinamento, vai ver como é que se adapta essa temperatura, tem que usar aquela roupa térmica por baixo para aquecer um pouquinho mais e partir para o jogo. aí diante desse grande gigante, desse grande aniversário que é o time do Cruzeiro. Público aqui em São Luís do Maranhão, minha galera é o seguinte, o torcedor tem deixado a desejar, mas o Sampaio tem tido até um crescimento, até coloquei a Cássio Costa aí um gráfico para a gente dar uma acompanhada nesse gráfico, e o Sampaio Correia vai tendo um crescimento de rodada a rodada. Isso é importante, claro que isso é importante, a presença do torcedor é importante, é importante, mas está ainda devendo muito o torcedor do Sampaio Correia. Se você acompanhar no gráfico, nós vamos mostrar para você aí, nas rodadas, o Sampaio jogou aqui na segunda rodada, e essa segunda rodada o Sampaio teve um público de 1.014 torcedores, foi a segunda rodada, porque na primeira rodada o Sampaio Correia até de fora, jogou fora, o Sampaio voltou e jogou a terceira rodada aqui, aí o público foi de 966, aí caiu bastante o público do Sampaio Correia, isso por quê? Porque o Sampaio perdeu o jogo fora, quando veio para jogar dentro de casa, aí o Sampaio acabou tendo um público bem reduzido, de 966, torcedor não acreditando, o Sampaio Correia e tal. Aí o Sampaio veio jogar a quinta rodada em casa, o público foi de 1.692 torcedores para o Sampaio, então se reclama muito, torcedor do Sampaio Correia, é preciso que vá para o estádio, porque se o torcedor do Sampaio Correia ficar em casa, estádio estiver vazio, o Sampaio não vai encontrar investidores, agora mesmo o Sampaio perdeu o investidor norte-americano, exatamente porque preferiu o Bahia, mesmo com déficit, um débito de 20 milhões, o Sampaio só tem um débito de 9 milhões, preferiu o Bahia, por quê? Porque o torcedor vai para o estádio, o torcedor acompanha o Bahia, o torcedor acompanha o CRB, mesmo o CRB na zona de rebaixamento, tendo uma campanha horrível, tendo demitido o Marcelo Cabo, o Daniel Paulista que pegou o abacaxi agora, é o novo técnico do CRB, mas o torcedor está lá no estádio, média de público mais de 5 mil, público presente no jogo com o Sampaio Correia mais de 7 mil, então é hora do torcedor do Sampaio também chegar lá, o último jogo do Sampaio Correia, que foi realizado aqui na sétima rodada, diante do Vila Nova, não foi computado, mas a gente já sabe que teve mais de 2.500 torcedores, mesmo as mulheres não pagando ingresso, o público ainda está devendo bastante, então o torcedor está na hora de também botar nas redes sociais, o que você está querendo, torcedor, o que é preciso, diminui o preço de ingresso, o ingresso está custando 20 reais, 25 reais, você paga a meia, então a meia é insignificante, para o futebol hoje muito caro, onde o jogador ganha mais de 25 mil, o jogador minimamente do Sampaio Correia ganha 25, 20 mil reais, então você não pode, com o déficit de renda muito grande, que o Sampaio Correia tem tido, ter suporte para pagar, hoje o Sampaio está vivendo de quê? apenas do recurso da televisão, aquilo que recebeu os 8 milhões, é que o Sampaio Correia tem investido em tudo, com o elenco grande que o Sampaio Correia tem, então o torcedor é o seu maior investidor, o torcedor ele vai atrair o patrocinador, mas ele precisa estar no estádio, ele precisa torcer verdadeiramente pelo Sampaio Correia, não só colocar a camisa, desfilar por aí, ou ir para a televisão assistir o jogo, porque aí não dá, aí o Sampaio espera, no dia 28 o confronto é com o Guarani de Campinas, e vai ser sábado, dia 28 é sábado, às 19 horas no estádio Castelão, então vamos para o jogo, não pode ficar em casa, torcida boliviana, agora eu quero dar uma palinha também aqui para o torcedor, o torcedor do Sampaio Correia, que interagiu comigo, que mandou também o seu recadinho, eu quero também interagir aqui com esse torcedor, o torcedor me parece que está bastante consciente, viu meu craque acasso, então o Marcelo Frois, ele disse para cima Bolivão, está acreditando no Sampaio, em cima do Cruzeiro, aqui ainda a respeito do comentário do Vila Nova, diz aqui o Ronaldo Souza, o time está melhorando, quem só reclama é bom ir para o estádio Castelão, é bom ir para o Castelão, valeu Ronaldo Souza aqui pelos seus comentários, Fernando Coelho, jogou melhor, apenas isso para o Pimentinha, tem que melhorar muito ainda, em parte por falta de elenco, não dá para esperar muito, porque o Vila Nova, o que é que tem o Vila Nova? Diz aqui o torcedor, porque o Vila Nova ele acha que não está muito bem, mas o Vila Nova foi um time que jogou bem diante do Fluminense, o Vila Nova é um adversário difícil, sempre é um adversário difícil, essa Série B não tem jogo fácil, todos os jogos são muito difíceis, da Série B do Campeonato Brasileiro, é isso aí minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais.